Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal que acompanha aí o nosso canal Cain na Céu, estamos aqui com mais uma novidade pra vocês pessoal, o canal aí acabou de bater 2 mil inscritos. Graças a vocês, graças a vocês mesmo, só tenho a agradecer aí. Pessoal é o seguinte, hoje vim trazer aqui uma review pra vocês a respeito do Poco M3 Pro 5G da Xiaomi. No caso aí, o Poco, o pessoal tá falando que não é mais da Xiaomi, que a Poco comprou, é separado, mas pessoal, é da Xiaomi ainda, beleza? É da Xiaomi mesmo. Pessoal, vou mostrar pra vocês se realmente compensa comprar esse aparelho, se o custo-benefício é bom, aonde eu comprei, o preço que eu peguei. Então pessoal, não pula a etapa nenhuma desse vídeo, essa aqui é a primeira review minha, no caso nunca fiz uma review pra YouTube, mas vou tentar fazer aqui aos pouquinhos. E aos poucos vou me adaptando e sempre vou ficar postando reviews de aparelhos aí, aonde você pode comprar e ver se realmente se adapta pra você e pra os seus aí no dia a dia, beleza? Então não pula esse vídeo, dá aquele like, se inscreve aí, que ajuda bastante esse pequeno canal a crescer. E vamos lá! Então pessoal, vamos partir aqui pra esse review aqui. É galera, tá aqui o aparelho que foi importado da AliExpress, tá bem? Comprei aí no vendedor da AliExpress, e assim galera, pelo que eu comprei, achei que foi muito legal o prazo, né? Uma estimativa aí foi de exatamente mais ou menos uns 23 dias pra poder chegar aqui no Brasil. Observe aqui a embalagem da AliExpress, né? Galera, olha pra cá, vou mostrar aqui pra vocês quanto foi declarado no valor, né? Por isso que não foi tributado. 40 dólares, mas não se engane, você pode ser tributado e pode ser taxado, beleza? Então vamos lá! Tá aqui a embalagem, já abri, já conferi, já testei, e vou passar pra vocês aqui o teste que eu fiz, e se realmente é um aparelho bom, e se eu recomendo você também comprar. Então vamos lá! Aqui vamos tirar o aparelho da embalagem, tá aqui a embalagem da AliExpress, né? Beleza! Vou botar aqui de lado. Pessoal, tá aqui o plástico bolho, né? Esse plástico aqui, ó, bem perfeito assim na questão de não amassar a caixa, né, gente? Bagaçá-la, porque assim, é uma coisa que muita gente pode achar ruim, realmente a caixa vim amassada, vim danificada, então eu não acho legal isso. Então isso daqui já evita bastante. Parabéns ao vendedor aí que me fez isso daqui, né? Pra mandar, protege realmente bem durante o transporte. Aqui agora vamos abrir, ó, a caixa do aparelho, caixinha aqui, ó, bem levinha, material top. Não que a gente possa usar a caixa, né, mas mostrando aí pra vocês. Galera, peço desculpas aí pelo mau planejamento, né, pra gravar esse vídeo, mas vamos lá. Vamos tentar gravar aos pouquinhos, a gente vai crescendo aí. Inicialmente aqui, é a review básica, né, vamos ver o que tem aqui na caixa. Galera, ele vai vir uns adesivos aqui, e por incrível que pareça, eu já usei os adesivos, viu? Tá aqui o adesivo já usado, né? Aí você pode utilizar na forma que você quer. É necessário um pouco, deixei só esses dois aqui pra mostrar pra vocês, né? Deixei aqui os dois. Vamos abrir aqui, ó, e observem aqui, pessoal, que temos aqui o manual, né, as instruções do aparelho pra gente utilizar, caso você queira ler. Acho raro o pessoal ler, mas não é impossível, né, se você querer ler, muito legal aí, da hora. Aqui, como de sempre, vem a capa, né, a capa transparente aí, observem. Galera, essas capas são muito boas, porém amarelas com facilidade, né? O que eu gosto dessa capinha aqui, é que ela tem essa proteção aqui no conector, né? O que evita do conector pegar sujeira. Então aí, já é um ponto positivo pra essa capa aqui. Temos aqui a chave do chip, como vocês podem observar, sempre já vem delay, né? Aí sempre já vem, tem que vir. Então, tá aqui o aparelho já em mãos, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Pessoal, o aparelho é muito lindo mesmo, muito top. Vou tirar aqui o plástico pra vocês ver já já. De início, tô mostrando aqui só esses materiais, né? Cabo USB. Galera, o cabo USB tipo C, como vocês devem saber, né? Não é tipo C, tipo C. É só USB tipo C. A fontezinha aqui, eu pedi nesse padrão, né, pessoal? Padrão aqui do Brasil. Quando vocês for comprar, vocês podem escolher esse padrão. Porque assim, se você comprar aquele padrão lá de fora, você vai ter que usar aquele stay pra adaptar e tudo mais. Mas assim, bem mais legal, né, pessoal? Facilita bastante. E agora, o tão esperado e maravilhoso. Poco M3 Pro 5G. Galera, eu vou tirar aqui do plástico pra vocês verem. O aparelho é top demais, né? Não é um dos mais tops, né? Mas, pelo menos pelo preço que foi pago, vocês vão ficar sabendo no finalzinho do vídeo. Vocês vão ver aí, pessoal. Por isso que não é bom pular etapa, não. Vou passar aqui um paninho. E eu vou falar uma desvantagem aqui que eu achei nesse aparelho, viu, galera? Eu vou falar aqui uma desvantagem pra vocês. Deixa eu ver o que você acha o paninho. É o paninho. Tá aqui. Deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês. Vou tirar aqui essa etiqueta que contém os e-mails, né, pessoal, do aparelho. Não pode mostrar aí. Mas, vamos lá. Ó. Dá uma limpadinha aqui só pra vocês verem. E eu acho que vocês devem saber já qual é a desvantagem, né, pessoal? É essa questão de marcar com facilidade, galera. Ele marca com muita facilidade. Eu vou tocar aqui, ó. Observem lá. E a digital vai marcando, ó. Bastante. Pessoal, porém, o aparelho é muito bonito mesmo. Observem aí. O aparelho é show de bola, ó. Qualidade impecável, pessoal. Assim, o material eu gostei bastante. Porém, as marcas do dedo aí vai ficar bem bastante mesmo aí no aparelho. Porém, se você vai usar a capa aí, nada que vai atrapalhar também, né? Galera, esse design aqui do fundo, se lembra muito daqueles Samsung, né? Da linha S. Que a Samsung começou a fazer. Eu acho que era o S21. Os modelos, os padrões tipo nesse modelo. Ou era S22. Tô esquecido como é. Mas é o mesmo padrão. Eu acho que é o mesmo patamar, né? Então, vamos lá. Galera, você quer comprar esse celular aqui pra uso no dia a dia? Por exemplo, ah, eu uso WhatsApp, ligação. Pode comprar tranquilo, pessoal. O aparelho vai te satisfazer bastante mesmo aí. Câmera. Não é uma das melhores câmeras do mundo. Porém, também, galera. É uma câmera boa pelo preço que foi pago no aparelho. Um aparelho intermediário, né? Câmera aí, no caso, ele não filma em 4K. Ele filma em 1080 pixels. Tá bem? Então, assim, é uma câmera boa. Mas também, ela não filma em 4K, né? Galera, o bom que eu acho desse aparelho aqui é que ele tem uma bateria de 5.000 mAh por hora, né? No caso aí, é top demais pra sua bateria. A versão do Poco M3, que era a versão antiga, a bateria era 6.000 mAh, pessoal. Porém, o aparelho Poco M3 estava dando muito problema de placa, pessoal. Muito problema mesmo. Esse modelo aqui é uma versão corrigida, certo? Não dá esse tipo de problema nem placa. Possa ser o que venha a ocorrer algum dia, né? Nada é perfeito. Mas, pelo menos, é corrigido nesses modelos aqui. Inicialmente, aqui, eu vou achar pra vocês o alto-falante. Aqui na parte de baixo, ó. Não sei se a câmera pega bem aí, mas nessa parte de baixo. Temos aqui o conector de carga. Temos o microfone, né, galera, aqui do lado. Aqui em cima temos o infla vermelho. Pessoal, infla vermelho, pra quem não sabe aí, às vezes, muita gente tem Xiaomi e não utiliza pra isso. Mas, se você querer controlar um ar-condicionado em sua casa, controlar uma televisão, é... Lá na... Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá, vou desbloquear aqui o aparelho. Já botei uma senha, ó. É, venha aqui em pesquisar e bota o nome remote. Ó, observem a resposta aqui, mi remote. Aceitar. Adicionar controle. Vamos aqui em TV. Primeiro eu vou ligar o Wi-Fi, né, galera. Vamos lá. Deixa eu conectar aqui no Wi-Fi. Se não, não vai não, dá certo. Tem que ter pelo menos uma rede Wi-Fi pra conectar pelo menos a primeira vez, né, pra gente baixar o esquema aí. E aqui, galera, é o seguinte. Então, observem que esse monitor meu, o nome dele é LG. Então, a primeira coisa que eu irei fazer é o quê? Escolher o nome LG. E aqui, galera, a gente vai fazer a configuração agora pra instalar aqui e ele reconhecer. No caso, o infla vermelho, né. Ó, vamos lá, vamos mostrar. Ele pergunta se o item tá ligado, no caso aqui é a televisão. Tá ligado sim. E a gente vai pressionando aqui, nesse botão de mais. Pressionando no botão de mais. E vamos ver se a televisão aqui, a TV, ela responde. Ela não respondeu. No caso aqui, ela tá vendo que é compatível. Não respondeu, a gente aperta em não. Vamos novamente. Observe que agora, pessoal, ele tá aumentando o volume. Então, quer dizer que aqui é o manual correto pra TV. Então, apertamos em sim. Emparelhado. E agora, galera, temos acesso aqui totalmente à TV. E por incrível que pareça, posso desligar agora a rede Wi-Fi. Não precisa mais do Wi-Fi, galera. Isso também serve pra televisão que não é Smart TV. Smart TV. Aquela televisão de tubo antigona que às vezes você posta e tem em sua casa guardada. E não tem mais aquele controle. Não acha. Você pode baixar esse esquema pelo Xiaomi que vai dar certo, pessoal. Pode ter certeza aí. Observe que agora eu consigo abaixar e aumentar a TV mesmo sem internet, pessoal. É só a primeira vez pra baixar o esquema elétrico ali, né? Depois que baixou aí, aí já dá certo, pessoal. Então, vamos lá. E algumas alternativas, uns pontos bons, né? Ter esse infla vermelho. E, pessoal, câmera. Câmera é top. Não é uma câmera ruim. Vamos lá. Vamos aumentar aqui o brilho pra vocês verem. Por aqui, galera. Geralmente, você vende através de uma outra câmera. Você pode não perceber aquela qualidade show de bola, né? Aquela qualidade top. Mas, observa a qualidade aí, ó. O zoom. Qualidade muito boa. Aqui, galera. Foi uma plaquinha que minha namorada me deu quando eu completei um carro. Não foi a placa do YouTube, nem mais. Foi uma placa muito boa mesmo. Muito top. Consideração dela por mim. Então, pessoal. Câmera traseira tá ok. Câmera boa. Aqui, no caso, se você tiver alguma dúvida em termos assim, ah, a câmera traseira ela é quanto megapixels? Galera, é o seguinte. A câmera traseira ela tem 48 megapixels. Porém, temos aí, no caso, a câmera frontal também, né? Uma câmera muito boa de 8 megapixels. Vamos lá. Ó, observem aqui. Por aqui, você pode não perceber muita qualidade, mas, pelo menos assim, pelo custo-benefício, pessoal. A câmera tá top demais, né? Melhor do que comprar um Samsung A02 Core porque vai travar bastante. Esse aparelho aqui tá top. Galera, também assim, falando em termos de velocidade. Galera, é um aparelho bom. Porém, tem que tomar cuidado porque se você deixar encher a memória com facilidade, encher por completo, logicamente, o aparelho vai começar a bugar, vai começar a travar. Então, assim, é uma coisa que depende muito do seu uso e como você vai usar e se a memória vai estar cheia, se não vai estar. E, enfim, o aparelho tem 4GB de RAM, temos também 64GB de memória e ele também tem disponível na versão 128GB de memória com 6GB de RAM. Porém, esse aqui que eu comprei pra mostrar pra vocês, fazer o review aí, é um aparelho de 4GB de RAM e 64GB de memória. É um aparelho bom. Galera, uma questão aí que o pessoal tava falando bastante é, ah, e esse processador agora aí que é a MediaTek? Galera, por ser o Dimensi, no caso aí, ele já foi corrigido aí porque o Poco M3, o Eronaut 9, o MediaTek, no caso, era um pouco mais antigo. Então, assim, o aparelho começava a esquentar muito. Não era nem esquentar, era travar muito, pessoal. Às vezes, se atualizava ali o soft e começava a travar bastante. Pelo menos, nessa versão aqui, tá corrigida essa questão dos travamentos, né? É um processador bem melhor, bem mais moderno. É uma outra questão, pessoal. Vocês vão ter aí uma outra forma de utilizar o aparelho. E assim, galera, se você quer pra WhatsApp, se você quer pra Instagram, YouTube, fazer filmagens, é um aparelho intermediário de boa qualidade. Porém, existem vários outros aparelhos melhores, né? Só que assim, eu acho que pelo menos no custo-benefício que foi esse celular aqui, o preço já se pagou bastante aí. Ó, instalei aqui o PUBG, né, pra jogar, instalei Call of Duty, instalei Free Fire, geralmente, pessoal que joga aí, né, que gosta de jogar, pode ter certeza que ele vai arrastar os jogos legais, pessoal. Testei os três jogos aí, fiquei utilizando ele. Se vocês querem que eu poste algum vídeo futuramente mostrando os jogos, como é que roda nele, posso postar também. mas, enfim, o aparelho tá saindo muito bem, muito top mesmo, pessoal. É, a review aqui, não sei muito o que conversar ainda, né, mas eu espero que vocês comentem o que vocês achou da review e o que tá faltando, o que vocês estão precisando mais saber, porque, assim, como eu não sei muito como me basear ainda, né, mas, assim, tô mostrando aqui mais ou menos o que eu sei do aparelho, né. Uma outra questão aqui é a questão do som. Eu não gostei do som porque ele não é estéreo, pessoal. O som só sai aqui na parte de baixo. Ele não sai aqui na parte do auricular também. Uma desvantagem que eu achei em jogar é isso. Quem não joga a gente pega assim com a mão, né, e aí você pega e tapa o alto-falante. Nesse caso, quando você tapa aqui, pode ficar um pouquinho baixo devido a isso. Quando é estéreo, o som, pelo menos, pode não sair aqui, mas ele vai sair aqui em cima. Então, se você tapar aqui embaixo, vai sair aqui na parte de cima. Então, eu achei uma desvantagem nisso daí. É uma outra questão, galera. A biometria do aparelho é bem legal mesmo. Gosto bastante desse modelo aqui que a Xiaomi fez aí. Eu tô pra arrasar. Se a gente vem aqui encostar o dedo, observe que o aparelho já tá desbloqueado, né. No caso, a biometria já é no botão power. Ao mesmo tempo que você pode ligar, você pode já desbloquear. Eu vou apertar com o outro dedo que não tá cadastrado. Observe que pediu aqui a senha. Eu vou encostar, já tá desbloqueado. Bem rapidinho mesmo aí, né. A outra questão também, pessoal, é o seguinte. Algumas pessoas gostam de saber disso, né. Galera, ele e o chip é híbrido. No caso, você pode usar um chip e um cartão ou usar dois chips e não pega o cartão. Por que não pega o cartão? Porque no lugar de um chip é a entrada do cartão. No caso, ali de uma forma invertida, né. Então, ou você usa dois chips e não usa o cartão ou usa um chip e não usa o cartão. Então, vamos lá, pessoal. O aparelho tá se saindo muito bem. Temos aí também a leitura facial se você querer cadastrar, né. No caso, bloquear via face. E assim, em termos de som, qualidade de imagem, gostei. Porém, como eu falei, pra ser melhor, se fosse estéreo, seria muito bem melhor, galera. Muito bem melhor mesmo. Mas tá se saindo muito bem aqui o aparelho. Galera, peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal, comente, que me ajuda bastante, pessoal, a crescer aos pouquinhos. Aos pouquinhos a gente vai subir em cada degrau, né. Então, é isso aí, pessoal. Aqui o fundo dele, a vantagem, pelo menos, que eu acho, é um plástico. Pelo menos, o custo-benefício, ah, deu uma queda. Pelo menos, você não vai quebrar o fundo, né, galera. Porque é um plástico. Se você derrubar, não tomar cuidado, você pode derrubar e acabar tendo um gasto muito maior, né. Ó, aparelho top demais. Galera, uma outra vantagem desse aparelho aqui, é a forma de carregar que é bem rapidinha, aí, né, pessoal. A forma de carregar é bem rápido. O carregador aí do Xiaomi, como vocês sabem, é um aparelho que demora desse carregar e a vantagem é que com esses carregadores aqui, a gente carrega super rápido, né. Vou mostrar pra vocês aqui a descrição que vem aqui no carregador pra vocês observar. Observem aí toda. 22.5 watts, no máximo, né, dessa fonte do carregador. Então, assim, é uma fonte que carrega bem rapidinho o celular. De início, pessoal, também, vocês devem saber que o aparelho ele vem com uma proteção, né, no caso, um plástico de proteção aqui na parte de cima. Porém, não é uma película que você vai substituir, tá bom, pessoal? Se eu fosse vocês, depois eu tirava o plástico. Depois de tirar o plástico, é só pegar e fazer a substituição aí e colocar uma película, né, fazer a aplicação da película. Porque esse plástico aqui, pessoal, que acham, manda, ele não é contra impacto. Ele é um plástico assim que serve pra não relar, né. Enquanto você não achar aquela película, pelo menos, tá com plástico. Tem gente que às vezes deixa esse plástico aqui, pessoal, não recomendo deixar ele, tá bem? É bom pegar e assim que você tiver a oportunidade de chegar em alguma loja e trocar logo esse plástico, né. Colocar uma película de vidro aí, uma película de hidrogel, protege bastante também. Vai depender da forma que você quer aí, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Posto, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta. Quem fala aqui é o Caio Nancel. Um abraço a todos. Então, galera, concluindo o vídeo, tá aqui, né, o aparelho que eu comprei. O valor foi exatamente esse, 791,11 centavos, frete grátis, dividir pra 6 vezes sem juros. E a outra questão também, pessoal, é que não fui taxado de maneira alguma, não fui tributado. E também escrevi até uma mensalizinha aqui, né, pra vendedor, falando se puder me ajudar, agradeço demais, alterando o valor da declaração para 48 dólares, ou um valor que não seja tributado, né. Então, ele mandou aí, nesse caso, eu não fui taxado. E acho que foi assim, um aparelho que compensou comprar por esse preço, no caso, 791 reais, né. Hoje em dia, você compra um A03 Core que trava mais que tudo. E pelo menos assim, um aparelho da Xiaomi bom, pelo menos esse modelo eu gostei bastante. E você pode escolher várias versões aí também, né. No caso, a versão que eu escolhi, como passei, foi a versão 64GB com 4GB de RAM.